O objetivo do pré-venda de vocês é marcar uma ligação para ti. Ah, mas ele precisa conhecer a parte técnica? Claro! Então é bom dar um treinamento. Ele não precisa ser um especialista como você é. Mas ele tem que conhecer o que o software faz, ele tem que passar por um plano de treinamento, que é o que nós vimos no módulo, um dos últimos módulos lá, é como treinar a sua equipe. Então como é que você vai fazer isso? Você pode fazer isso de forma, na medida em que ele vai aprimorando ou na entrada já. Então você tem um plano de treinamento. Antes de ele pegar a mão no telefone, ele vai passar por um plano de treinamento, onde você vai mostrar exatamente o que ele precisa ter de competência técnica para poder fazer as ligações. E aí você pode fazer isso de várias formas. Você pode botar ele no suporte, um dia ou dois dias no atendimento, não passar atendimento para ele, mas ele ficar ali observando, discutir com as pessoas, participar do dia a dia. Você pode levar ele junto num cliente para visitar, conhecer o processo de implantação, conhecer a realidade dos clientes, assistir e ler cases. Ele pode fazer cases para vocês, ele pode montar o case para vocês. Lembra do que nós vimos no módulo 1? Faz ele fazer essa pesquisa. Como é que era antes de vocês entrarem em contato conosco? Como é que foi o processo de venda? Como é que foi depois? O que vocês aprenderam? Tudo que ele absorver de conhecimento do dia a dia é competência técnica que ele... Claro, relacionado ao software, né? É competência técnica que ele está desenvolvendo. Quando ele tiver essas histórias, ele participou disso, ele ajudou a montar, ele vai ter história para contar. Entendeu? Daí um cliente falou alguma coisa, ele... Olha, eu participei, inclusive, acabei de falar com outro cliente nosso, ele contou isso, ele está mais ou menos parecido com a sua realidade. Você não concorda? Concordo, poxa, é isso aí. Então, ele começa a usar a história dele para engajar com as coisas. Esse, eu vou dizer para você, que é um nível muito superior de qualquer pré-venda. Chegar nesse ponto. Ele contar a sua história. Então, eu conheço empresas que estão apostando todas as fichas em evoluir o SDR ou o pré-venda para esse nível. São eles contando a história deles para os clientes que eles estão prospectando. que nos passem bem.